Como esse preço, pra muita gente abastecer com gasolina, virou luxo? Esse fator aí não faz parte do meu dia a dia não. É álcool mesmo. A meia ostentação, né? Tá, com certeza. Brincadeiras à parte, mas o preço é sério. Aliás, bem sério. Fazendo com que a maioria dos consumidores prefira abastecer com álcool. Por conta do percentual, que aquela questão dos 70%, sempre compensa mais. E realmente, dessa vez, o etanol tá bem mais compensador em relação à gasolina. Estamos passando pela alta na safra da cana-de-açúcar. Por isso, na usina, o preço do álcool já teve duas quedas consecutivas. Nas últimas semanas, caiu 24 centavos. Goiás, nas usinas, tem hoje o menor preço de etanol no Brasil. Nas bombas, estamos entre os três menores preços. Apesar que o preço ainda tá caro pro consumidor, mas tá entre os três menores. Mas na usina, é o menor preço praticado hoje no Brasil. Esse ano, a colheita da cana-de-açúcar continua praticamente igual aos dois anos anteriores. Então, pra dar conta da demanda, ficou acertado que 20% da produção vai para açúcar e 80% para o etanol. Faltar etanol não tem essa possibilidade. O que pode acontecer, se a demanda aumentar muito, você acaba, infelizmente, tendo que ajustar com preços. E nós temos aí como recorrer a produtos caso haja necessidade. Mas, como eu disse, nós vamos ofertar esse ano mais produto do que foi ofertado no ano passado. Então, se no ano passado não faltou, esse ano não falta, mas, infelizmente, nós não temos mais produto. Nós gostaríamos de ter mais 10, 15, 20, 30% de produção para termos mais produto para ofertar para a população. Infelizmente, as condições climáticas não permitiram isso. Apesar disso, existem medidas que já estão em andamento e que, segundo o Sindiposto, podem ajudar a segurar o preço dos combustíveis. Temos a limite do ICMS a 17%, o que reduziria de imediato a gasolina e o etanol. Com isso, esperamos uma nova medida, que é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que está em andamento no Congresso Nacional, onde o ICMS do diesel poderia ser zerado e o governo federal reporir essas perdas para os governos estaduais. É o que o consumidor espera, até porque, por enquanto, a rotina de muita gente tem mudado para tentar sobreviver em meio a tantos aumentos. Hoje, o carro está muito restrito para uso ao trabalho mesmo, porque para lazer, a gente já não consegue fazer lazer por conta dos preços das coisas, né? E, principalmente, também agora com a questão do transporte, a gente não consegue mais usar o carro além daquilo que a gente precisa durante a semana mesmo.